A má formação é alguma coisa que dá errado antes do nascimento. É uma falha na estrutura ou na função. O tratamento é super individualizado. A gente vê a necessidade de cada paciente, que eu acho que a gente precisa das nossas mãos, o conhecimento e a criatividade para estimular a curiosidade das crianças e estimular elas a adquirirem novas etapas motoras. É através da curiosidade, do interesse, da vontade de brincar que a gente chega no objetivo, que é o movimento, que é o sentar, rolar, se deslocar, que faz toda a diferença, a individualidade. E a gente é um motivador, a gente tem que dar o exemplo, mostrar que vale a pena, que vai trazer evolução. agradecida por poder contribuir com o desenvolvimento das crianças e recompensada pela satisfação dos pais e evolução das crianças.